Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. A Associação Pestalozzi reuniu na tarde desta quarta-feira usuários e familiares no auditório da OAB para um fórum de políticas públicas para pessoa com deficiência, onde todos os candidatos à Prefeitura de Campo Grande puderam mostrar propostas apresentadas em relação à acessibilidade. O senhor pode usar o público? A acessibilidade de uma forma que seja, de fato, humana, não apenas urbana, uma acessibilidade matemática e fria como algo quase que obrigatório para que a sociedade possa ser considerada uma sociedade civilizada. vans especiais para que busque aquelas pessoas com deficiência, para que leve eles para fazer a fisioterapia, para que leve eles até as escolas, para que leve eles a um tratamento médico, para que ele dê essa condição que ele merece, que ele tem direito. As ações do Partido Progressista no nosso governo serão a criação de uma Câmara, criação e implantação de uma Câmara de discussão, mas permanente. uma Câmara que não se dissolverá de todos os Campo Grande, porque a visão tem que ser a visão do navio aonde todos nós convivemos. E não dá para que alguns vivam no gabinete, na parte de cima, e uma parcela viva no porão, Paulo. uma certa resistência, vem tendo uma certa discriminação com esses setores, principalmente os deficientes, que são aproximadamente 12 mil na cidade de Campo Grande, aproximadamente 12 mil, e também com os idosos. Que são simples para o poder público, mas que fazem a diferença na vida dessas pessoas. Acreditamos que as pessoas não devem se adaptar às condições da cidade, e sim a Prefeitura e a cidade se adaptar às pessoas. E assim vamos... Vice-presidente, qual que é a importância desse fórum em plena época de campanha política? A nossa intenção com esse fórum, na verdade, ouvir a proposta de trabalho de todos os candidatos à Prefeitura, de todos os candidatos à Câmara Municipal, para que todos nós, os familiares e usuários das instituições filantrópicas da nossa cidade, do nosso município, possam entender e conhecer pessoalmente cada um deles. Para trazer a esses candidatos a oportunidade de conhecer de perto as necessidades, os desejos, né, de cada um deles e suas famílias. Algumas das propostas apresentadas que serão avaliadas pela presidente da Pestalozzi, Gisele Sadali, incluem acessibilidades em parques e praças públicas, inclusão social, acesso ao emprego, e facilidade de locomoção aos deficientes especiais. Carina Borges para a UH News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.